...computação, arte e música, quebrando barreiras para ter novas ideias, com Filipe Calegário. Qual a palavra? Grande parceiro da gente. Alô, testando esse microfone de Sandy Júnior aqui. Galera, prazer imenso estar aqui. Primeiramente, queria agradecer a Rodrigo pelo convite. Meu nome é Filipe Calegário e a gente vai estar aqui falando de três coisas loucas da vida, que é computação, música, arte e o que é que tem a ver uma com a outra, como é que a gente pode juntar aqui e ali. Na verdade, essa palestra aqui é um bombardeio visual, na verdade é uma junção de vários projetos, ideias, reflexões aqui. Coloquei tudo junto nessa apresentação, vamos ver o que é que dá. Queria pedir que quem quiser interromper no meio da apresentação, para perguntar, para dizer, você está falando besteira aí, pode interromper. Eu acho que fica até mais dinâmico e tudo mais. Primeiro, eu queria dar um background, eu acho que o microfone de Sandy Júnior está meio... Parece que eu estou tossindo. Alô? Oi? Foi? Então, primeiro, eu dou um background meu. Eu sou do centro de informática, fui criado lá no centro, sou da graduação, quer dizer, fui da graduação, me formei em 2010, emendei logo no mestrado, e agora estou pesquisando computação musical, novas formas de criar instrumentos musicais e tal. Mas eu não posso negar um passado que eu carrego, passado brega. E eu já fui cantor de brega, fui da banda Farinhas da Paixão, durante três anos, e foi um passado glamuroso do brega, conhecendo o Reginaldo Rossi, o Príncipe do Calypso, que é quem? Você sabe, né? Que é o Isdorana, né? Eu já tive esse passado brega aí. Você vê aí, está meio careca, né? Usando bigodinho, bigodinho e, ó, um mullet, meu velho. Mas já passou isso, certo? Vamos continuar aqui a apresentação. Vocês conhecem esse quadro, né? Noite Estrelada, de Van Gogh e tal, foi pintado há 1880 e pouco, e foi pintado de memória. Van Gogh estava no asilo e pintou esse quadro de memória. Muitos psicólogos falam da fluidez, das tintas e não sei o que, não sei o que lá. O negócio é que esse quadro foi usado como inspiração para fazer esse projeto interativo aqui, que esse artista, Petros, está rodando aí? Eita, estou sem som, né? Estou sem som. Vou colocar o som aqui depois. Que aí, a musiquinha atrás é blim, 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 imagine aí. Mas, na verdade, é você interferir no quadro, você interagir com o quadro, mudando os fluxos das, da pintura e tal. Vê aí, Mago. Oi? Beleza. Próximo projeto, é um projetinho simples, simples, simples. É uma câmera que fica em cima, detectando a posição da pessoa que está passando na janela. E aí, ela se move. Aí, ela se movimenta. E a cozinha vai seguindo o cara. É um pedacinho, meu pedacinho de privacidade. Pra que comprar uma cortina grande, né, velho? Comprar pequenininha, ela vai. Vou ver a galera passando, os velhos passando, o espirrado passando. E o próximo projeto, que eu vou mostrar, tem mais a ver com a parte musical. E, vocês já devem conhecer, que é o React Table, que foi desenvolvido na cidade de Pompeu Fabra. E, pra mim, é um projeto muito inspirador, né? Ele usa uma mesa multi-toque e alguns marcadores nessa mesa, pra controlar variáveis musicais. E, pra mim, é um projeto muito importante. É uma performance de um DJ e tal. E esse React Table já foi usado por artistas como o B.O.F. Uma performance, uma parte do show dela. Aí, vocês me perguntam, pô, isso aí é tudo dos gringos, né? Os gringos têm dinheiro pra fazer essas coisas. Eles compram as mesas, fazem os projetores lá e tal. Mas não, velho. A gente consegue fazer isso aqui. E esse próximo projeto que eu vou mostrar, é o Illusio, de Geramem, que foi construído, essa aplicação foi construída em cima do hardware que a gente fez lá no centro de informática. Pegou na internet, viu como é que montava e tal, mas na frente eu vou mostrar. E aí, Geramem fez o Illusio, que é um looper. Ele cria objetos na tela, ele desenha esses objetos e associa a algum som que ele tá fazendo. E aí, Geramem fez o Illusio, que é um looper. O próximo projeto é de Jarba Jacome, também cria do centro de informática. É o Vitalino, que... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Esse barro virtual aí. E aí, por subidação do background, ele sabe mais ou menos como é que tá. Ele consegue modelar o barro virtual ali. Outro trabalho de Jarbinhas aqui, que é o seguinte. Antes de entrar na instalação, você recebe uma caixinha de fósforo. Quando você estiver no meio da instalação, você acende esse fósforo. Acende o fósforo lá dentro, tem um som de chama ligando, né? Tem toda uma poética do projeto. Mas eu tô querendo mais mostrar a imagem dele aqui. E um projeto de Ricardo Brasileiro, que em parceria com o RoboLivre, né? Foi feito com o RoboLivre. Que é o cotidiano sensitivo, onde esses guarda-chuva, eles reagem com o ambiente. Dependendo do sensor ali, tá vendo? Temperatura e tal. Se aumentar a temperatura aí, a sombrinha abre, né? Um negócio meio orgânico, meio... Eu tenho medo de apresentar esse projeto. Ele é meio macabro, assim, e tal. O Marvin Gainsbourg foi uma lombra minha e de gera aí. A gente juntou um monte de pedaços de projeto que a gente tava fazendo. E resultou no Marvin Gainsbourg. Eu vou deixar ele se apresentar, tá? Ele fala inglês, mas tem a legendinha embaixo. Eu acho que a legenda tá em português ou tá em inglês. Mas que seja, eu vou explicando aqui. Olá, eu sou Marvin Gainsbourg. Eu sou um músico, cantor e composer, criado em 2009. Eu sou um software que é baseado no Twitter, implementado para composar e tocar músicas com música e líricas, em real-time. Então o cara ficava na frente da tela, acordava ele dessa nuvem aí de terra. Olá, Marvin. Olá, meu amigo. Você me chamou? Eu sou Marvin Gainsbourg. Eu vou ouvir eu cantar apenas três em estes veículos. Sentimentos. Aí você escolhia três palavras e ele ia no Twitter, buscava o que a galera tava falando dessas três palavras. E aí fazia uma música por trás, influenciado para essas palavras e tal. Deixa eu ver se dá pra mostrar a música. Esse cara era meio macabra assim, sabe? E aí, dá uma pausa nele, que ele gosta de falar. É o seguinte, a gente viu projetos internacionais aí, projetos nacionais, diria até locais aqui de Recife, de três, me incluindo aí quatro, pessoas que estão trabalhando com essa junção de arte, música, computação, esse tipo de coisa. São projetos que você consegue interagir de uma forma diferente, sem ser pelo toque ou pelo teclado e mouse. São projetos que às vezes interagem com o ambiente. Então, e projetos que, por exemplo, de jarbinhas, você emerge no ambiente e você se surpreende no ambiente, né? E aí, nas minhas leituras na internet, eu achei esse post de um blog aí, tá ali embaixo, se vocês quiserem ver depois. É o Fong. Que ele fez uma comparação interessante, não que isso seja cientificamente provado, nem nada do tipo, não. Mas foi interessante que ele pegou projetos antigos, da década de 70 e 80, e comparou com alguns produtos que existem hoje. E ele disse, a conclusão dele é, pô, talvez esses trabalhos artísticos, experimentais, eles estejam antecipando o futuro. Ele não fez nenhuma ligação direta entre o artista e o cara que desenvolveu outro projeto, não. Mas, ele mostrou, por exemplo, que um trabalho de 1974, esse Video Place, do lado de cá, se parece muito com a forma de interação do Sony iToy, ou o Playstation Eye, que se transformou no Playstation Eye depois de 2003, né? Esse Aspen Move Map, que foi feito lá em Aspen, tem muito a ver com o Google Street View. Ele tirava foto antes, depois colocava no computador, você podia navegar no ambiente. E esse Terra Vision, lá de cá, era um trabalho artístico para você interagir com o Globo, tem muito a ver com o Google Earth, do Google. E aí, eu faço a reflexão, não estou querendo aqui concluir de forma alguma, mas deixar aberto mesmo. Será que o experimento louco de hoje pode se tornar o produto arretado de amanhã? Será que tem essa ligação? Será que eu, experimentando coisas loucas aqui, eu posso inspirar pessoas, ou até coisas a serem desenvolvidas no futuro? E aí, eu fiz uma pintura abstrata para vocês aqui, para mostrar uma ideia, que eu queria até saber se vocês concordam ou não. Seguinte, aí vamos dizer que seja fluxos de ideias, certo? Indo de baixo para cima. Pode ser no tempo, em décadas, pode ser durante um brainstorming e tal, Mas o que me importa aqui, é o que importa aqui para mim, são essas ideias loucas. Eu desenhei bem loucão assim, para falar dessas ideias loucas. E as outras são ideias mais certinhas e tal. Será que essas ideias loucas não ajudam a gerar ideias legais? E aquela ideia mirabolante ali em cima, não? Será que ela não pode, essas ideias loucas não são trampolim, para a gente construir uma ideia legal no final? Sei lá, um descascador automático de banana, não pode levar a alguma coisa interessante, não? E aí, eu deixo isso no ar. Quem concordar, concordou. Quem concordar, também não tem problema, não. A vida continua. E aí, o que eu queria salientar aqui, é essa importância de experimentar e de prototipar, para a gente sair um pouco do cabresto desse dia a dia da gente só fazendo o que é mandato, fazendo o que é mandato e tal. Então, vamos sair um pouco desse tronco central e vamos lombrar, vamos experimentar, fazer outras coisas diferentes. E aqui, para ilustrar, eu mostro o projeto da gente, a mesa, que é Multi-Touch Entertainment Service Applications, que a gente fez no Centro de Informática, foi em 2008, 2009, não me lembro. Na internet estava rolando um vídeo do TED, não sei se vocês conhecem o TED, de um cara da Universidade de Nova York, mostrando uma mesa multi-talking, o cara fazendo, aumentando as fotos e tal, interagindo com a tela. E a gente viu aquilo, pô, isso é massa, não sei o que, pesquisando mais um pouquinho, o cara disponibilizou como é que ele fez, a ideia por trás daquilo. E a gente pegou, começou a fazer, viu que tinha os materiais aqui em Recife, e a gente começou a fazer. Primeiro começou com essa coisa de cortar cana e tal, para fazer a estrutura. Eu estava até mágo ali, opa, engordei mesmo. E aí, depois, o que a gente fez? A gente procurou um acrílico de 8mm, fez uns buraquinhos nele, botou 12 LEDs de um lado, 12 LEDs do outro, esses LEDs eram infravermelhos. E aí é o seguinte, acontece um fenômeno legal. Quando você coloca os LEDs para iluminar no centro, o centro do acrílico, ele fica refletindo lá dentro. Quando você bota o dedo, você meio que frustra essa reflexão, e parte da luz vai lá para baixo, que é onde está a câmera infravermelha. E o nome da técnica é FTIR, Frustrated Total Internal Reflection. É frustrando a reflexão total interna da iluminação dentro do acrílico. E aí, com isso, a gente consegue processar a imagem, e transformar um pedaço de acrílico em uma interface multitock. Por que a gente usava infravermelho? Porque infravermelho a gente não consegue ver. E como eu precisava usar um projetor embaixo, para poder ter o feedback visual, se eu colocasse LED visível, ia interferir a parte de controle, ia interferir com a parte de feedback visual. Então tem essa diferença aí para fazer. Isso aqui é outra técnica, usando uma fonte de luz difusa de baixo. A gente não foi muito por essa técnica aqui em cima, não. E aqui está o esquemático que a gente fez no SketchUp e tal. E aí, ela funcionando. Teoria está aí, não? Está não, né? E aí já aparece ele falando aqui. Eita porra! Eita porra! Aí foi massa que no dia, a gente... A gente abriu lá a sala do PET e tal, chamou um monte de gente para ver e tal. E a captação não estava muito boa não, né? A gente viu na internet que precisava colocar silicone em cima do acrílico, para o dedo ficar mais bem definido, né? A forma do dedo. E aí não tinha silicone, aquele spray que você passa em carro. E a gente pegou e botou óleo de cozinha mesmo, que tinha lá na Copa do Sim. Aí a galera saía com os dedos tudo melado de óleo lá. Foi arretado. E aí eu queria falar um pouquinho de algumas ferramentas que existem aí, e que trazem consigo essa ideologia de procurar experimentar mais, de uma forma mais fácil. Sem que a gente precise saber de toda uma pilha de conhecimento tecnológico, para poder botar a coisa para funcionar. E aí... Eu escrevi, assim, de uma entrevista que eu vi do criador do Arduino, fiz a minha tradução aí, botei os caras e tal aí. Mas na verdade ele falava o seguinte, os caras querem usar a ferramenta chegando rapidamente nos resultados, sem esbarrar em detalhes técnicos. Eu quero permitir que um designer, ele experimente fazer algumas coisas com computação gráfica, para que ele não precise saber fazer um ponto, GL, não sei o quê e tal. No Processing, por exemplo, você escreve uma linha de código, line, bota o ponto inicial, o ponto final, ele já pega, já desenha uma linha para você e tal. Então, de várias ferramentas que estão vindo com essa ideologia, eu selecionei três aí, que é o Processing, o Open Frameworks e o Arduino. E aí elas carregam essas características aqui. Ele tem a abistação de detalhes técnicos, elas são fáceis de usar, são ferramentas já prontas, você baixa da internet, dá o play, ela já funciona. Tem uma quantidade imensa de exemplos que a galera da própria ferramenta já disponibiliza, para você pegar e modificar, porque isso também é uma coisa que eles querem passar, é que você aprende mais reusando, fazendo coisas com os exemplos que já tem lá, do que lendo um livro e teorizando sobre aquilo. Focar no resultado, a comunidade é extremamente forte e ativa, e todos são open source, se você quiser modificar alguma coisa neles, pode modificar. Vou mostrar aqui para vocês, o Processing, só a tela mesmo, que eu vou fazer uma demonstração aqui com o Arduino. Voltado mais para essa coisa de computação gráfica, claro que ele tem um monte de coisa, que o próprio Java, ele é construído em cima de Java, então tem várias coisas que Java tem por baixo, que você pode usar como conexão de rede e tal. E foi com esse aplicativozinho aqui, esse código que eu peguei da internet, que eu fiz a capa da apresentação. A capa da apresentação, eu não botei a referência aqui, mas está fácil ali, depois quem quiser eu posso colocar, dá para vocês. Aí tem o Open Frameworks, e CINDA, que é mais para C++, tem até ali C++, que aí você trabalha, ele é bem mais parrudo, de você fazer coisas em tempo real e tal. E aí tem um exemplo, do FaceOSC, que também é um aplicativo, que você baixa, você fica na frente da câmera, ele já detecta a sua face e tal. E dá para fazer coisas interessantes. O cara está na frente do computador, está detectando a face dele, está detectando o movimento da face dele, e ele fez o mapeamento de uma imagem, ele meio que mapeou a imagem, qual era o ponto da imagem, que tinha a ver com... que tinha a ver com... Claro que não está perfeito, 100% perfeito, mas também nem precisa estar, né? Acho que ele se empolgou aí com o parejudo ali, né? Mas beleza. Aí agora eu vou falar um pouco do Arduino. Acho que já teve coisa aqui de Arduino, ontem mesmo teve microcontroladores melhores que Arduino e tal. Mas basicamente para dar uma entendida legal, é que o Arduino é um microcontrolador, ele processa entradas de sensores, processa essas informações, esses valores, e manda mensagem para os atuadores atuarem, né? Então atuadores podem ser entendidos como motores, luz, som, esse tipo de coisa. E aí, numa experiência que eu vou falar mais na frente, eu desenvolvi esses três instrumentos musicais, que é o varal embaixo, a vassoura, e aqui um teclado. Foi tudo usando equipamento de casa, tipo vocês veem que tem pregador, vassoura, varal mesmo e tal. E usando o Arduino, eu consegui transformar, por exemplo, o varal no sensor, e consegui processar o valor que o sensor dava para gerar som. E está tudo no Arduino. Tem gente que faz isso no computador, né? Conecta o Arduino no computador, manda para o computador, o computador sintetiza. Mas eu queria deixar tudo autônomo no Arduino. Então, eu peguei e coloquei uma caixinha de som acoplada ao Arduino, e aí processando isso, eu já fui mandando a caixa de som se mexer, porque é assim que faz som, né? Você liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, na velocidade e tal, que aí ela faz o som que você quer. E aí eu vou mostrar o vídeo, e depois vou mostrar aqui um esqueminha. A vassoura era a mais chata que tinha. E aí o varal, que é um sequenciador, você escolhe a nova que vai tocar, e ele vai. E aí, como um instrumento musical, isso é uma porcaria, né? Mas como um experimento, extremamente válido. Com isso eu tive a experiência de mexer com o Arduino e som e tal, vi vários problemas, por exemplo, no teclado, que quando você aumenta muito a quantidade de teclas, e fica pedindo para o Arduino ver as teclas simultaneamente, ele meio que dá um pau, você tem que usar interrupções e tal. E aí, vou mostrar para vocês aqui, uma versão reduzida do varal, vocês veem que eu estou usando alguns pregadores no mesmo fio aqui, mas não dava para trazer o varal todo, eu fiz essa pequena demonstração. Basicamente é o seguinte, eu estou ligando o positivo num parafuso desse, o negativo no outro. Eita, falei certo. E aí, eu tenho o pregador no meio, e dependendo da posição do pregador, ele vai funcionar como um potenciômetro, porque eu vou estar variando a resistência de um lado e de outro. Isso aqui, eu consegui fazer usando um fio, uma linha, que é condutora. Porque, se eu fosse usar um arame mesmo, ele não tem tanta resistência para eu poder, num pouco comprimento aqui, ter tanta variação. Então, se eu tivesse usado um varal mesmo, uma linha de arame, eu ia ter que ser muito grande, eu ia passar muito tempo com o mesmo valor e tal, daria para fazer, mas ia ficar meio inviável. Aí, eu botei várias animações, olha, que bonito. Bem, mas aí vem a parte do mostra aí, que eu vou mostrar para vocês um código, claro, e não vou botar ele no Arduino, porque sempre dá pau em apresentação, e perde um tempo danado, o cara querendo descobrir o que é que dá pau e tal, então, já compilei no Arduino, já está lá funcionando, mas eu vou mostrar para vocês a ideia do código aqui. Na verdade, eu estou usando esses nomezinhos, Note C4, que é o dó, porque eu tenho um arquivo aqui, que ele define que o C4, o número C4, ou esse nome C4, define nome alguma coisa, é a frequência 262, que é um dó, frequência em hertz. E aí, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, estou lendo o sensor, a porta analógica, A0, A1, A2 e A3, estou mapeando esse valor, que vai de 0 a 1023, depois vocês olhando a documentação do Arduino, vocês vão ver o que é, porque vai de 0 a 1023 e tal. E aí, mapeando de 0 a 1023, até 0 a 7, que são a quantidade de notas que eu tenho nessa escala aqui em cima. E aí, eu coloco a duração da nota, e aí, eu escolho, a partir desse índex, aqui, eu toco a nota, esse tone, é para tocar a nota. Aí, eu ia pedir o microfone sem fio, só para botar ali, que está meio baixinho. mas para vocês verem, talvez, talvez não seja mentira minha. O som é horrível, vocês vão ver, que o som é péssimo. Está uma gambiarra louca aqui. Está dando microfone, aqui mesmo. Aí, E aí, era basicamente isso. Então, mudando a resistência do... Mudando a resistência, transformando esse fio num potenciômetro, eu consigo transformar ele num sensor, né? E aí, eu consigo mapear nas variáveis musicais ali. Vou tentar voltar aqui. E agora, eu queria mostrar para vocês outros projetos loucos, assim, que eu já fiz e tal, e que talvez seja interessante, talvez, não seja, mas... Primeiro, esse livro aqui, me inspirou muito num projeto de uma cadeira que eu paguei lá na Alemanha, Informatizion Visualisierung. que é Information Visualization. E aí, eu queria, essa parte de visualização de informação, como é que você apresenta os dados de uma forma mais entendível para o usuário e tal. E aí, eu queria dar um quê mais orgânico nessa visualização de dados. usando esse livro de 1899, que perdeu a patente, inspirou justamente no ano que eu estava na Alemanha. Eu peguei o livro e comecei a extrair as imagens e fazer animação com as imagens. Aí, eu criei o Monera, que eu não me lembro o que é que significa o nome. é M-O-N-E-R. My Own Natural Environment Real-Time Alguma coisa assim. Mas o nome Monera, Monera é por causa do reino Monera e tal. E aí, cada espécie era um era um trendy topic do Twitter. E aí, tinha vários modos. Esse aí é o modo de desfile. Eles ficam desfilando e tal. Aí, mostrando o que é que quer dizer cada um. Aí, no dia da apresentação do projeto, eu pego todo empolgado, mostro para a professora lá, gente, todo mundo. Aí, eu mostro, ela diz, é, tá muito bonito, mas como visualização de dados não tá tão organizado, né? Tá complicando mais do que ajudando, né? A ver. Mas ela tinha dito que era bonito, né? Aí, eu cheguei em casa e tal, não sei o que, todo triste. Aí, fui ver a nota no site. Aí, ela tinha me dado um. Aí, eu, porra, me lasquei, né? Aí, depois caiu a ficha que, na Alemanha, é o contrário. Um é dez e cinco é zero. Então, a mulher tinha gostado, velho. Porra. Aí, eu me instiguei. E aí, outro projeto também, no mesmo ano e tal, eu tava lá na Alemanha e a galera aqui no Brasil, a gente pegou, se juntou e deu uma ideia pra um concurso da Nokia que tava tendo pra divulgar o N900, um tijolão que eles tinham feito lá. E aí, a gente mandou três ideias e essa ideia passou. Você conhece o traço mágico? É um brinquedinho de pirraia que você tem um pino de um lado, um pino de outro, você gira pra cá, pra cá ele vai assim, assim, pra cima, pra cá ele vai pra cima e pra baixo. E aí, a ideia era tirar a foto com o N900, apertar um botão e o negócio começar a se mexer lá e desenhar sozinho. E aí, depois de vários problemas que a gente enfrentou, folga de motor, folga da engrenagem no motor e tal, essas coisas todas, a gente conseguiu e apresentou duas vezes lá em Londres e no museu Victoria & Albert, que a gente tinha um estandezinho da gente e aí chegava a galera, aí uma veinha chegou e tal, meu Deus, eu brincava com isso quando era pequena e tal, nunca consegui desenhar porque realmente é difícil você desenhar um círculo, você tem que ter um controle legal, assim. E ela disse, meu Deus, vocês fazem isso na mão? Eu disse, não, é o computador. não, mas está lindo. Eu não quis nem saber do computador, só admirar as coisas. E foi tanto da velhinha até esse pirra aqui que se empolgou só com a foto dele e quis tirar foto também para depois imprimir e tal. E uma mulher perguntou por que a Matel não patrocinou vocês? Eu mesmo agora estou com vontade de comprar um traço mágico e tal. Mas foi legal a experiência. Esse outro aqui foi inspirado por uma cadeira que eu também estava pagando lá na Alemanha, você vê que a Alemanha foi bem produtiva, o cara quando fica meio isolado o cara fica meio triste assim, o cara vai para o computador. Aí, o nome da cadeira era fotografia computacional e aí o que é que eu fiz? Eu tirei a ideia era fazer esse mini mundo. Aí eu tirei 350 fotos em 360 graus assim com o tripé rodando. Depois fiz um dei um stitch nas fotos eu usei um programa que faz panorama aí dei um mesh nas fotos e apliquei coordenada polar no photoshop tranquilo. E aí eu, como eu tinha marcado no GPS exatamente onde eu tinha ido para tirar fotos é no parque olímpico de Munique que eu morava ali perto. Aí eu marquei lá no GPS aí quando estava nesse inverno triste depressivo e acordando o sol raiando de nove e meia da manhã indo-se embora às quatro da tarde você naquela depressão também. E aí eu fui lá tirei essa foto e aí você vê que não está no mesmo tamanho não, não consegui deixar no mesmo tamanho não mas já dá uma uma comparada você vê a árvore aí está completamente sem sem folha. E aí um ano depois um ano não são dois anos depois eu recebo um e-mail de um organizador da conferência internacional de fotografia computacional perguntando se pode usar se podia usar a minha foto que foi muito boa não sei o que e tal aí eu achava que o evento era em Munique na verdade não era em Munique era em outro canto e o cara pegou botou pô massa velho experimento completamente assim acabou que eu nem paguei fotografia computacional eu fiz experimento depois de sair da cadeira assim que eu disse basta e um experimento completamente que não deu resultado nenhum foi esse aí eu peguei um pregador botei um led isso aqui é uma pastilha de uma pilha e aí dei um lacro ali tinha comprado uma câmera há pouco tempo deixei o obturador aberto por 30 segundos e e aí deu essas coisas louca aí não deu resultado nenhum mas eu me senti feliz de estar experimentando mais uma vez e aqui eu queria dar outra ideia outra reflexão é que é muito massa você construir o conhecimento em em pedaços em blocos e esse protótipo que eu fiz aqui chamado Key Music usando o Kinect eu não programei uma linha de código eu fui pegando coisas partes que já existiam na internet coisas que eu tinha feito já antes aí eu não vou considerar que eu programei porque isso aí virou um bloco e aí juntando essas coisas eu peguei e criei um um protótipozinho ridículo usando minhas mãos para controlar o fluxo de notas que estava sendo tocado atentem para a cara de babaca aí no vídeo eu não sei o que eu estava pensando aí não apesar do resultado ter sido mais ou menos tendendo para menos a ideia que eu queria passar aqui é que a gente tem que construir o conhecimento da gente os experimentos da gente em blocos e aí como sempre claro quando o cara vai falar de criatividade não sei o que e tal aí fala de lego né mas lego é um negócio muito massa porque você com bloquinhos de plástico você consegue fazer coisas como essa escultura como essa escultura aí por exemplo ou essa coisa horrível aqui que o cara tentou fazer um porta-avião e tal fez esse porta-avião aí aqui vocês vão pegar e vão parar e dizer pô mas esse sapato ainda tem nada a ver com lego ele pegou só as peças e colou mas eu achei bonito eu quis botar aqui a guitarra foi feita com lego ela tem a captador funcionando mesmo você conseguia tocar mas claro que o som de plástico ressoando não é o mesmo que o som de madeira ressoando dá toda uma cor nova ao instrumento e esse carro aqui que eu não sei se é verdade ou não mas pra ilustrar a metáfora aqui com blocos de lego você faz até um carro essa reflexão que eu queria falar é pô então vamos quando a gente for experimentar vamos experimentar mas vamos deixar aquela coisa meio pronta pra poder ser usada depois e tal e aí agora eu vou jogar alguns manifestos que eu peguei na internet e que me inspiram mas claro que não precisa ser regra pra ninguém que esse dono e manifesto na verdade é um manifesto do culto ao feito é você ter uma ideia implementar essa ideia do jeito que for prototipando do jeito que tiver você pega diz pô fiz já posso passar pra outra fiz já posso passar pra outra então ele diz coisas como ria da perfeição esse negócio de perfeccionismo só faz atrasar sua vida e na verdade o que ele tá querendo dizer é quanto mais você faz quanto mais você experimenta mais a chance de você fazer uma coisa legal e quando você fica com esse perfeccionismo você fica querendo proteger sua ideia muito meu deus essa ideia é minha essa ideia vai ser milionária eu não vou fazer eu não vou dizer pra ninguém e tal acaba você tamponando o seu cérebro tapando o fluxo de ideias só tem aquela na minha cabeça aquela meu deus meu deus e outras coisas que você podia estar fazendo você meio que fica bloqueado e aí puxar é uma coisa falha falhas contam como feito também você falhar quer dizer que você fez alguma coisa não deu certo aquilo ali é um resultado pra você também e eu vou falar mais na frente que errar é a coisa mais linda do mundo que você aprende mais errando do que acertando e aqui eu queria botar esse slide cheio de palavras aí mas só isso é um depoimento de um criador de um jogo pra iPad que ficou muito famoso e ele fez esse jogo em 5 dias e ele ganhou muito muito em cima desse jogo então pro investimento de 5 dias dele tem tudo a ver com esse negócio do feito você ter a ideia implementar logo ver se funciona se não funcionar descarta e vai melhorando aquilo e o jogo é o Canabaut vocês já ouviram falar desse jogo joguinho com um toque só o bonequinho vai andando correndo e com um toque só você vai pulando os criadores estão aí Adam Saltzman e outro manifesto que eu peguei na internet que me inspira muito é esse maker manifesto mais tarde vai ter uma mesa aqui sobre gambiarra e tem tudo a ver com o maker é você se apoderar da tecnologia você subverter a tecnologia pra você é usar um bombril na antena pra poder melhorar a recepção não sei nem se melhora agora com televisão digital mas que seja então o que ele diz é mais do que meros consumidores nós somos fazedores a gente quer se apropriar da tecnologia a gente quer modificar ela modificar a tecnologia ao nosso pra nosso cotidiano e tal e aí como tem a mesa eu vou falar mais sobre isso na mesa tem até outras coisas aqui pra mostrar mas vou mostrar na mesa e agora a parte legal da apresentação a parte da pesquisa de Felipe Galegário eu estou no mestrado e estou desenvolvendo novas técnicas mais refletindo sobre técnicas de criar esse carinha daqui que na literatura é digital musical instrument mas na verdade é é é um instrumento que usa variáveis eletrônicas para variáveis computacionais para poder gerar som então nesse caso a guitarra não seria um instrumento musical digital a guitarra é um instrumento elétrico ele modifica a a captação do som de uma corda vibrando e a corda vibrando o controle da corda que é o meu dedo pinçando a corda ele está mapeado fisicamente com o som que está sendo gerado nesse caso que eu estou querendo mostrar aqui é um instrumento que eu tenho o controlador de um lado eu tenho a síntese sonora do outro e eu tenho as estratégias de mapeamento por exemplo no key music ali quando eu levantava a mão eu mudava a altura da nota ela ficava mais aguda quando baixava ela ficava mais grave mas eu não estava preso fisicamente a geração de som não tinha nenhuma caixa ressoando com a vibração da minha mão era o computador que estava fazendo a síntese sonora e aí para dar alguns exemplos de controladores dessas interfaces que permitem que a gente controle essas variáveis musicais a gente tem os famosos controladores MIDI que eles não fazem som nenhum tristeza você comprar um controlador MIDI você tocar e não acontece nada você tem que estar conectado a um dispositivo MIDI ou então a um computador que gere o som a partir daquela tecla que você tocou esses controladores estão bem consolidados no mercado e tal e tem novas formas de interação que eu botei essas coisas novas que estão aparecendo a parte de lá acho que você já conhece Kinect o PS o PSMove o Remote aqui eu coloquei o iPhone para representar todos esses dispositivos que tem uma tela multi-talk telas multi-talk maiores mesmo com objetos tangíveis e tal lá em cima é um é um negócio que não está muito difundido aqui no Brasil ainda mas eu acho que já já chega é uma interface para captar as ondas cerebrais e tal processar os padrões de onda cerebral e aí associar algum comando alguma coisa por exemplo você pensa em vermelho aí ele pega os padrões de onda e guarda esse padrão de onda quando você pensa em vermelho de novo você pode associar alguma alguma é alguma mensagem alguma coisa que você queira fazer e esse aqui que na verdade ele não deixa de ser um controlador MIDI mas com ele tem feedback ele não não se propõe a emular nenhum instrumento que já existe é um controlador MIDI com uma nova interface aí agora eu queria mostrar para vocês um projeto bem recente que foi feito com Kinect que é o V-Motion Project projeto muito bonito de um de vários desenvolvedores artistas esse cara que está fazendo aí ele foi contratado mesmo ele é um dançarino mesmo ele está interpretando a música vocês veem que tem um pouco de atraso ainda mas eles fizeram com que esse atraso não interferisse no tempo da música você não precisasse disparar alguma coisa se quiser ver mais vê na internet aí aí tem a questão qual é o movimento agora como eu não tenho esse mapeamento físico para dizer que está me limitando esse mapeamento diz eu toco uma corda ela vibra a caixa ressoa produz som fica meio as possibilidades são infinitas para eu fazer as combinações de gesto com a combinação de variáveis musicais qual é a melhor estratégia para fazer isso e aí tem muita gente trabalhando nessa área cognitiva nessa área de experiência do usuário mesmo como é que ele vai do músico em fazer som com movimento e aí chega um fanfarrão na internet que é Johannes Kreidler que aí ele pega e faz um instrumento desse ele fez com Kinect na verdade o que ele quer é refletir sobre até que ponto a gente vai usar essas novas interfaces para simular instrumentos que já existem porque não pensar em novos usos dessas novas interfaces e é isso que eu estou pensando em fazer que eu estou pensando não estou trabalhando em cima para fazer vocês veem que o nome desse porque não tem lá em cima é suíte para quatro pianos porque tem não para dois pianos tem um piano embaixo e o piano que ele interfere na música esse outro não tem muito a ele fazendo com e aí pronto tem toda essa reflexão de vamos tentar explorar esses novos essas novas interfaces de uma forma que ela transcende essa emulação desses instrumentos que já existem claro por uma questão cultural a gente precisa de uma base a gente precisa mostrar que essas interfaces elas também podem fazer essa emulação mas elas podem dar um salto maior do que essa emulação de instrumentos que já existem aí aqui eu fiz eu joguei alguns aplicativos que eu estou analisando para iPad esses aqui eles tentam simular algumas coisas que já existem teclados bateria e tal coloquei aqui mais para ilustrar que tem vários e vários aplicativos para iPad o iPad por ter uma tela maior ele permite que você coloque mais controles e tal aqui já tem alguns instrumentos diferentes e tal que não que não se baseiam em instrumentos que já existem aqui tem alguns programas que controlam o fluxo de notas você não dispara nenhuma nota em si você controla as notas que estão sendo tocadas e aí está o título gigante da minha dissertação que é um ambiente de experimentação para auxílio eu nem sei é isso aí desenvolvimento de instrumentos musicais digitais que é o seguinte eu queria pegar a ideia de experimentação e queria pegar essa nova exploração de novas interfaces eu queria permitir que o cara pudesse experimentar fazer um protótipo de um instrumento para depois fazer o instrumento dele e tal mas ele experimentar ver qual movimento é mais legal para controlar tal coisa esse tipo de ideia e aí eu estou desenvolvendo em primeira mão aqui publicamente estou mostrando essa foto que é de um aplicativo que eu estou desenvolvendo para iPad que é o Sketchment esse nome está horrível vocês depois se quiserem dar uma ideia para o nome pode dar mas na verdade é o seguinte eu tenho de um lado movimentos gestos que a gente pode fazer na tela do iPad botões que a gente pode colocar na tela do iPad e do outro lado eu tenho os objetos musicais e aí eu quero permitir essa experimentação que o cara experimente antes de tocar ele pega constrói a própria interface dele e liga com o que ele quer disparar quem quiser ver o Sketchment funcionando depois eu posso dar uma mostrada estou com o iPad aí mas aqui ia tomar muito tempo quem também quiser descer o cacete nele dizer está uma porcaria não gostei não tem nada a ver e tal isso é muito massa para a minha pesquisa e eu queria agora destacar algumas iniciativas massas que existem que eu já participei que eu já me envolvi e tal a primeira delas é o Laboca que é o Laboratório de Computação e Arte que foi uma ideia de Jarbinhas de Brasileiro e de Geramem os caras que eu mostrei no começo para meio que desmistificar o ensino de linguagem de programação para pessoas que não são de computação então para artistas para designers e aí no meio do caminho a galera me chamou e eu me engajei aí nessa nessa luta que é o seguinte é você não chegar em uma oficina e vomitar o conhecimento para a galera beber do seu vômito lá coisa nojenta mas não é você dasca a informação é você dizer existe isso aqui e empurrar o cara para o cara sair rolando entendeu é mostrar que existe processo mostrar que existe arduino essas coisas todas mostrar que é fácil de usar e dizer se vira aí tem exemplo na internet tem um negócio massa e aí a gente meio que tira essa carga de expectativa que o cara tem em relação o cara é programador o cara consegue fazer as coisas e tal e todo mundo consegue é só um pouquinho de esforço que tem muitas coisas que já facilitam a vida do cara e aqui eu vou mostrar para vocês como é que era o que é que a gente fazia nessas nessas oficinas e tal a galera vinha com a ideia desenvolvia a ideia no dia e tal tudo bem baseado em projetos sabe tá baixo né tá baixo e aí quando a gente fazia os vídeos a gente teria para as próprias pessoas que estavam participando da oficina para apresentar né porque para a gente não tem não tem valor nenhum eu chegar lá e dizer isso aqui funciona desse jeito e tal bota o cara para falar também isso é uma forma até de formalizar o que ele estava fazendo e foi já teve várias e várias edições isso aí foi em São Paulo teve no Rio já teve não sei se em Porto Alegre também mas já teve em vários lugares e foi uma experiência massa assim ainda está acontecendo né e uma experiência muito muito boa que eu tive em Belo Horizonte em 2010 foi poder participar do Interactivos que como o Campus Party surgiu na Espanha também na em Madrid não foi? Madrid e aí o Interactivos é o seguinte tem o que eles chamam de artistas ou líderes do projeto que enviam ideias para o Interactivos e essas ideias são selecionadas e esse cara é convidado a participar de uma imersão durante 21 dias no laboratório esse laboratório prove tudo para você material tem os instrutores que já tem experiência na área e tal e os colaboradores que estão ali para aprender da mesma forma lhe ajudar a desenvolver o seu projeto eles são mais leigos e tal mas sempre trazem uma carga uma visão completamente diferente para mim eu fazer o Simples Cruzes Sonoras que foi resultado do Interactivos foi uma experiência extremamente rica porque tinha pessoas desde artistas músicos tinha galera de publicidade tinha galera de cinema e tal um monte de gente junta num laboratório por 21 dias para desenvolver no final uma exposição você tem que expor aquele seu projeto depois num lugar bem legal foi no 04 lá em Belo Horizonte e aqui é só um um panorama de como era a loucura do laboratório o Kinect tinha sido recém lançado e Arturo Castro que estava ali estava apresentando o Kinect e aí no meio do nada e tal a mesa reactable no meio do negócio custar uns 10 mil euros e tinha um encomendado de Arturo ele trouxe da Espanha e tal um outro artista de lá de Belo Horizonte não foi o projeto não então era loucura cada projeto tem a sua bancada assim quantidade de fio de computador de coisa quebrada e tal para fazer o simples coisa sonora a gente foi para um ferro velho entrou lá no meio das bagaça lá e rolava muitos testes loucos durante durante o o laboratório que aí é o seguinte é um osciladorzinho que varia com a resistência que dependia de um lado a outro dessas duas garrinhas como quando a gente coloca sal na água a resistência diminui ele muda a frequência que está tocando aí parece o resultado parece muito com o make-make do kickstarter que foi lançado agora há pouco estou até para receber e é claro que eu não podia deixar de falar do roubo livre que quem está à frente é Rodrigo é mineiro tem uma galera aí também que é é um negócio que tem tudo a ver com a filosofia da gente do laboca que é desmistificar o ensino de robótica no caso da gente era desmistificar o ensino de programação e o deles é de robótica é mostrar que que com poucas coisas com pouca informação e você pode começar e depois adentrar a fundo o desenvolvimento de robôs interessantes tem aqui a galera aqui do colégio de aplicação que tem tem lá oficinas de robótica na verdade é um projeto de pesquisa eu não sei se tem um videozinho aqui mostrando mais ou menos como era todos são alunos do ensino fundamental e médio galera trabalhando deixei bem curtinho e agora eu queria teletransportar vocês para outra dimensão que é falar do vazão que foi um foi uma exposição que aconteceu e um grupo que se formou para discutir essas coisas loucas que eu vou falar aqui agora porque é o seguinte o que eu estava sentindo é o seguinte não só o que eu estava sentindo mas muitas pessoas estavam sentindo o Rodrigo estava sentindo o Edson estava sentindo um monte de gente se juntou e essa esse esquete que eu fiz aqui foi mais para representar esse sentimento então pô cada um no seu quadrado cada um fazendo sua coisa está todo mundo produzindo mas é como se o espaço fosse muito grande para acontecer colisões e aí a ideia era diminuir esse espaço entre as pessoas isso de forma metafórica pode ser um espaço físico mesmo mas um espaço temporal também é você diminuir o espaço entre as pessoas para fazer com que essas ideias se colidam e esse gráfico inspirado no gráfico de um energia de ativação de reações químicas você sempre tem uma energia muito grande para começar a reação mas depois ela se mantém e você quer fazer um projeto você tem que aprender você tem que planejar implementar experimentar executar e tal para depois ele se estabilizar e que tal a gente diminuir essa energia de ativação para começar a implementar uma ideia como é que a gente faz isso colidindo cabeças botando cabeças para colidir pô tu sabe tal coisa eu sei tal coisa então vai vem cá não sei o que e aí começar a desenvolver o projeto ou uma ideia dessa nuvem que forma nessa colisão de cabeças pode sair projetos comerciais projetos artísticos ambientais resolver os problemas das pessoas do mundo todos juntos numa só emoção bem mas a ideia é que pô hoje o cara diz pô eu sou dessa área eu não tenho nada a ver com a tua área não sei fazer nada sei não e pô o negócio talvez seja quebrar esse muro que existe entre as áreas fazer com que ele fique mais misturado e é porque dentro nessa interseção aqui é que acontecem as melhores ideias é você beber da fonte da biologia da geografia e tal você sendo de computação você se inspirar em outras áreas você se comunicar com outras pessoas de outras áreas para poder ter uma mente mais plural multidisciplinar claro você é especialista em alguma coisa mas você tem que ter essa visão mais aberta das coisas e aí a ideia era essa aqui que tem muito a ver com o que o Campus Party faz aqui isso aqui na verdade é uma cápsula de agitação mental você chega de boa ali o eletroencefalograma do cara o cara chega de boa e tal entra na cápsula aí vem um monte de ideia vem um monte de gente fazendo um monte de coisa você sai daqui meio atordoado com loucão assim com a cabeça queimando e o que se tornou a ideia foi a construção de uma vontade de conectar as pessoas e polvilhar vários eventos e coisas com essa ideia de que a gente precisa quebrar essas barreiras e tal e a gente pode conseguir isso de várias formas oficinas cursos exposição o Campus Party está funcionando como para mim está funcionando como concretizar essa filosofia a gente precisa estar em contato com outras coisas isso aqui é meio inútil só para mostrar alguns dos movimentos e tal e aí aconteceu pontualmente aconteceu a exposição do vazão mas o grupo ele se formou tem um Google Groups dele a gente fica trocando algumas informações mas foi do dia 29 31 de maio lá no B Cúbico a gente teve uma apresentação de vários projetos e tal foram oito mais ou menos oito projetos e foi uma experiência arretada de você juntar as pessoas no lugar e começar a ver que tem um negócio que eu faço que tem a ver com o que tu faz e não sei o que depois da exposição teve um debate e a gente discutiu essa coisa de arte tecnologia gambiarra e tal e teve uma publicação feita por Edson Edson está por aqui Edson não Edson fez uma publicação toda baseada em Xerox e tal ficou bem interessante e aqui está mais ou menos está o vídeo timelapse da gente fazendo preparando antes está aí Edson botando os coisas e tal Rodrigo ajudando aqui embaixo e ali em cima a galera você vê que se formam umas patotinhas de pessoas elas ficam conversando depois aquela pessoa pega vira fala com outra pessoa é um negócio extremamente dinâmico esse é um negócio arretado ali tem um varal está vendo com vocês esse aqui eu trabalhei Rodrigo warning e aí foi foi massa aqui está algumas fotos da exposição e o massa foi ver que por uma vontade a gente se juntou e conseguiu fazer uma exposição do zero não teve patrocinador nenhum não teve patrocinador nenhum foi mais de vontade mesmo a gente queria mostrar isso a gente queria dar vazão a essas ideias que as vezes a gente não vê aqui em Recife a gente já está chegando no final pode ir eu queria deixar três ideias a apresentação foi longa mas eu queria deixar três ideias na cabeça de vocês primeiro é experimentar mais e errar mais tirar as ideias do papel prototipar fazer dar a cara a tapa dizer assim que esse é meu projeto vê se tu gosta se não gostar me ajuda aí e tal se não der certo aquilo ali também é um resultado entendeu então você sempre processando essas coisas nesses experimentos nesses erros diminuir o muro entre as áreas é você eu sou eu sou de publicidade não tenho nada a ver com computação não vou fazer nada não vou programar porque não tem nada a ver comigo e tal é outra área isso eu acho meio nocivo assim o cara tem que com a vontade o cara tem que tem que explorar outros mundos e esse conceito que eu tive de um cara da IDO que é uma empresa de design massa dos Estados Unidos num livro que ele escreveu o Tom Kelly escreveu as 10 faces da inovação que apesar de você ser especialista numa área claro o mundo precisa de especialista também e tal mas você nunca perder a visão do todo é você ser especialista mas ter a visão em largura também uma busca em largura e falar agora de algumas era para ter butado na parte de iniciativa mas me esqueci do grupo de pesquisa que eu estou envolvido que é o grupo de pesquisa da Federal tem gente da Rural tem gente da Dacor e tem um grupo a gente se encontra toda quinta-feira para discutir coisas musicais projeto de pesquisa da galera e tal quem quiser dar uma olhada é o mustique.net tem um vazão que quem quiser também entrar no site e pedir uma requisição lá do grupo e tal entrar no grupo é interessante rolam as coisas loucas lá rolam algumas oportunidades também de fazer de fazer exposição e tal participar de oficinas e tal e o site que já já eu boto a apresentação no ar para quem quiser as referências felipecalegario.net e uma uma colagem louca e aleatória que eu quis botar no final para vocês vou abrir para as perguntas o veto a galera veto não quem que tiver alguma pergunta alguma dúvida alguma alguma reclamação dizer que eu estou falando besteira e tal bom dia bom dia meu nome é Ana Paula e eu concordo quando você colocou aquela ideia de que a gente deve sair da da comodidade do mesmice da mesmice né do cotidiano porque recentemente eu vi um um vídeo que um cara se eu não me engano foi em Nova York que o cara foi lá no metrô e tem a escadaria e tem a escada rolante ao lado eu sei acho que você deve conhecer eu acho que foi na Suécia esse projeto é não lembro mais é um piano né isso aí ele observou que as pessoas não usavam a escada normal usava a escada rolante por um caixão de comodidade então nessa observação ele teve essa ideia né e fez a escada em forma de piano foi e constatou que as pessoas começaram a a perceber que aquela criatividade dele né seria algo interessante e as pessoas começaram a brincar naquela escada ou seja o fluxo de pessoas completamente mudou da escada rolante para a escada normal então é a ideia dele eu acho eu pensei logo nessa ideia tem tudo a ver com a sua de arriscar de experimentar e como você falou essa palavra eu não conhecia esse novo verbo eu acho prototizar prototipar prototipar ou seja acho que é um neologismo é um neologismo eu concordo inteiramente com a sua ideia a gente deve sair da mesmissa e procurar novas novas ideias e juntar quando você falou também de juntar áreas de conhecimento às vezes a gente sente essa segmentação as pessoas são muito isoladas no seu mundo a sua formação fica com aquele cabresto isso e eu por exemplo sou da área da educação e eu sinto na minha área uma grande aversão das pessoas a tecnologia dos educadores um pouco vamos dizer temosos temerosos com a ideia de inserir-se nesse mundo da tecnologia mas tem tudo uma questão conjuntural aí né por dentro nos meandros da história então assim eu quero parabenizá-lo por essa sua capacidade de arriscar valeu valeu parabéns valeu obrigado mais alguém perguntas perguntas o potenciômetro que tu fizesse foi de que a corda é um fio condutor tinha lá no laboratório eles tinham comprado um fio nos Estados Unidos é uma linha que você faz roupas tem um Arduino bem pequenininho chamado Lillipad você bota na roupa assim você bota uns fios e você pode conectar LEDs aqui e tal com só um Arduino aqui aí como tinha esse coisa lá no laboratório aí eu consegui fazer se eu fizesse com um fio normal um fio condutor normal eu ia precisar de um de um de um comprimento muito grande e por muito tempo ele ia ficar no mesmo valor e aí não ia ficar interessante não estou escutando eu pensei que tu tinha feito com um barbante mergulhado em água alguma coisa desse tipo não eu tentei com um barbante mergulhado em água mas é fica meio estranho fica não fica com um resultado muito preciso meio que fica muito variável e você não tem essa coisa linear né de saber que aqui então quando você passa o o pregador a água vai escorrendo e vai mudando a resistência de lá e tal e fica um negócio meio estranho aí esse foi o melhor fio que eu encontrei já tinha lá no laboratório e tal aí eu até roubei pra fazer isso aqui botei o bolso e trouxe pra cá que a galera do laboratório não estejam escutando é é porque tu falou de open framework sim tu acha que qual a melhor plataforma em tempo real pra fazer sim tem vive e vive também tem eu sou adepto da teoria de que não existe melhor plataforma certo porque é o seguinte se você diz que tem melhor plataforma ser parte do princípio de que eu vou resolver problemas eu vou encontrar problemas pra tecnologia entendeu e na verdade é o contrário tu tem que se adaptar ao problema que tu tem pra tecnologia que tu quer usar então pra tempo real essas coisas assim é melhor depende tem várias tem várias abordagens se for uma coisa que precise de de feedback visual mesmo vai pro open framework usa uma biblioteca um libpd da vida que você pega em porta do pd alguma coisa e tal vai fazer sintese de som usar open al e tal c++ é muito bom porque ele é muito mais em tempo real ele é muito mais parrudo se for usar java tu vai ter um atrasozinho é mais fácil mas tu vai ter um atrasozinho tem menos problema de compilar fazer link essas coisas mas a que tem mais desenvolvedores é open framework é open framework o Cinder é novo o Cinder não é tão novo não tem uns dois anos mas é aquele negócio o pioneiro sempre carrega mais gente aí o open framework veio primeiro conseguiu organizar uma biblioteca que é fácil de colocar você importa ela ela mesmo importa as outras bibliotecas então é um negócio interessante então como ela foi pioneira ela ficou com essa fama maior mas open framework é muito melhor para Mac ou dá para usar no Windows também? com Linux com Windows com Mac ele é muito plataforma tu pode usar e ele fica parrudo em qualquer coisa porque ele é mais mais eu já vi dizendo que funciona bem melhor no Mac porque o pessoal faz geralmente primeiro para Mac é né não acho que com open framework não tanto é que Arturo ele Arturo é um desenvolvedor do open framework ele usa Linux então se ele é desenvolvedor e ele está ele vai fazer primeiro para Linux para depois fazer para Mac o contato não o contato tem lá no site felipecalegario.net aí tem lá mais alguém mais alguém então queria agradecer a Felipe beleza valeu galera agradecer a Rodrigo pelo convite agora vai ter uma palestra do palco principal começa de uma hora e a gente retorna aqui duas e quinze vai ter uma palestra de energia de fontes alternativas para dispositivos móveis e uma oficina de extração do DNA que vai acontecer lá na na área da oficina que é perto do cenário Pitágoras obrigado 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 e aí e aí